A chuva de granizo durou cerca de 15 minutos. Moradores filmaram com o celular. A tempestade durou pouco, mas vai demorar para recuperar os estragos na comunidade rural de São Basílio, a cerca de 30 quilômetros de Uberaba. Aqui na horta do Seu Edmilson, por exemplo, olha só, o gelo ainda não derreteu. Seu Edmilson, muito prejuízo. Foi, perca total. Perdeu tudo. A couve, né? Perdeu o rabanete, perdeu a grião, a mandioca, toda, perca total. O que o senhor vai ter que fazer agora para reconstruir tudo? Começar tudo de novo. Seu Edmilson ainda tentou aproveitar o que sobrou do canteiro de rabanetes. Até o tecido que cobria a estufa vai precisar ser trocado. Da horta de cebolinha não restou quase nada. Folhas ficaram espalhadas por todos os cantos. A fiação de telefone caiu. Parte da comunidade também ficou sem energia elétrica. O único posto de saúde da comunidade também não resistiu à força do vento e às pedras de gelo. Quebrou janelas, várias janelas. Mas foi as janelas que quebraram mesmo. Tinha alguém aqui no momento da chuva? Não. Estava fechado no momento da chuva. A Defesa Civil esteve na comunidade. A Secretaria Municipal de Agricultura diz que vai ajudar os pequenos produtores com a limpeza e o replantio. A gente vai ter que refazer todo o serviço de trator, grade, subcanteiro, para as pessoas que perdeu toda... Aqui não sobrou nada. As plantações todas aqui foram couve, repolho, tomate. Perdeu tudo, tudo, tudo. E o Eval também da Defesa Civil vai vir, vai fazer um levantamento hoje na parte da tarde, para ver o telhado, vai conseguir umas telhas para ajudar o pessoal. Olhando para o quintal, Dona Maria parecia não acreditar. Todas as frutas caíram dos pomares. Ela estava sozinha em casa, quando a chuva começou. A chuva estava de vento e pedra. Começou só com pedra, sabe, primeiro, depois que veio a chuva. Isso aqui ficou branquinho, podia capar. De caminhão, dava para encher a caminhão. Moïou tudo, eu codia as coisas, né? Codia um pouco, mas o guarda-roupa está tudo derretendo. Agora ficou com medo? Nossa senhora, chorei até de medo. Nunca vi, 67 anos, nunca vi uma chuva igual essa. A casa da Dona Maria, olha só, ficou parcialmente destelhada, por conta do vento, a força com que a chuva veio. A gente vai ver aqui, olha, nesse cômodo, a situação. Os móveis, o que restou deles, está coberto pela lona. E a gente vai seguir aqui, nesse corredor, olha, muitas pedras aqui ainda no chão. O restante do telhado, porque a gente vai chegar ali atrás, na varanda, que foi também um dos lugares mais afetados. A Dona Maria estava em casa no momento da chuva e ficou muito assustada. E a gente já consegue ver aqui fora, olha só, ficou a céu aberto, sem nenhuma telha. Mas por que choveu granizo com essa intensidade na região? A climatologista explica. Porque nós tínhamos um ar muito quente embaixo e um ar frio em cima. Então, quando o vapor sobe, chega a umidade, o vapor sobe, ele congela. No caso aí da comunidade de São Basílio, congelou e quebrou em pedaços grandes. Esses pedaços grandes, ao cair em atrito com a atmosfera, não deu conta de derreter, então chegou grande embaixo. A previsão diz que vem mais chuva por aí, mas com granizo é outra história. Possibilidade de granizo não tem mais, por quê? Porque a temperatura aqui na camada laminar já desceu. Então, não há mais esse contraste tão grande. E só vai esfriar na sexta-feira, não tem mais chuva aqui, não tem mais nada. Vai aquecer outra vez. Então, vamos ter um novo aquecimento. Aí, a próxima que entrar, se vier novamente, ar frio, nós tivermos muito quente, está aí a possibilidade do granizo novamente. Para os agricultores de São Basílio, a chuva continua sendo bem-vinda, mas sem o gelo. Muita tristeza. Não estou tanto. Olha isso aqui. Tem que começar de novo. De novo. Tem que começar de novo.